Samba Derrama mídia nos quintais Permuta que satisfaz A cultura de um povo Que jura ser capaz Cultura de um povo Que jura ser capaz Pobre Previsão de faixa nobre Lá pras bandas de janeiro Trás do cativeiro um brasileiro Autor Cai no mundo Alguém dá valor Traz do cativeiro um brasileiro Autor Voar pro exterior O samba Samba Shopping de TV Tem fama De MPB Derrama Mídia nos quintais Permuta que satisfaz A cultura de um povo Que jura ser capaz Cultura de um povo Que jura ser capaz Capaz Pobre Previsão de faixa nobre Pobre Lá pras bandas de janeiro Traz do cativeiro Traz do cativeiro um brasileiro Autor Voar pro exterior Voar pro exterior Samba Música Música